Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers E a ideia de hoje é fazer um vídeo de por trás das câmeras No estilo Daniel Schiffer E criar um comercial de 15 segundos de um produto Daqueles que você tipicamente vê no YouTube A gente vai fazer um vídeo sobre este produto aqui Olha, que é um pacote de pão de queijo congelado Dessa marca Brazibytes Que não está patrocinando esse vídeo Que não me contratou para fazer esse comercial Eles sequer sabem que eu existo Eu escolhi esse produto especificamente Porque eu acho que ele vai ser um desafio Contar uma história em 15 segundos De uma categoria que não é conhecida aqui nos Estados Unidos A americana não sabe o que é pão de queijo Vai me dar a oportunidade de exercitar Minha musculatura criativa e eu vou poder levar vocês Junto comigo nessa jornada Antes de ir para o vídeo, eu quero te dizer que eu estou na minha cozinha Por consequência a iluminação não vai ficar legal O áudio vai ficar com eco e eu não consigo evitar Também quero te dizer que se você gosta desse tipo de vídeo Não perde tempo, se inscreve no canal Clica no sininho para ativar notificações E confere o primeiro link da descrição desse vídeo Porque ele é o curso de fotografia para iniciantes aqui do canal Chega de demoras, vamos para o vídeo Já deixei aqui uma luz para iluminar o rosto da Gabriela Já liberei a geladeira E agora eu vou colocar a telinha Flip para frente E vou literalmente colocar aqui a câmera dentro da geladeira Tomando cuidado para que apareça um pouquinho aqui Olha, do rack, da prateleira Para que eles saibam que a câmera está dentro da geladeira Então vou colocar para gravar aqui Deixar tudo alinhadinho Está gravado Então vai lá, pode se posicionar Não tem problema, a gente vai cortar essas partes depois Ver mais ou menos como é que vai ficar a sua altura Aí mais ou menos Então vou fechar a porta da geladeira agora Pronto, vou fazer isso, vou puxar E vou virar rapidamente assim para conseguir fazer uma transição E vou fazer isso umas três vezes Eu acho que a luminosidade está boa Vou colocar para gravar Está gravando, hein? Vamos lá O foco tem que ser muito rápido Um, dois, três e já! Amor, então o tempo que você tem que demorar para rasgar Não pode ser muito rápido Não pode ser assim, ó Entendeu? Tem que ser, tipo Entendeu o que eu estou falando? Não é engraçado Então vamos começar Vou deixar aqui, ainda não Estou gravando Pronto? Um, dois, três e já! Três Um, dois, três e já! É, não foi bom Um, dois, três e já! Está de novo? Já! Ok, então o que eu estou fazendo é fotografando em RAW A 32 megapixels Assim eu posso ajustar o meu enquadramento Posso dar um zoom digital Posso mexer na correção de cor Do jeito que eu quiser E estou tirando uma foto a cada oito segundos Porque eu quero fazer um timelapse De dois, três segundos Porém eu quero que o timelapse Seja gravado em seis segundos Para que eu tenha uma flexibilidade Talvez de cortar um pouquinho do início Um pouquinho do final Garantir que eu vou ter uma parte boa Sendo aproveitada do timelapse E como eu quero seis segundos E a cada segundo eu vou ter Vinte e quatro quadros Eu quero, sei lá Umas 140, 150 fotos no total Ao longo de vinte minutos Que é o tempo que vai demorar Para o pão de queijo ser feito Então eu preciso de uma foto A cada oito segundos Foi mais ou menos assim Que eu calculei o intervalo De cada foto sendo tirada Então um, dois, três Espera aí que eu vou garantir Que vai ter foco na sua mão Um, dois, três e já! Ó, ficou bom Mas deixa eu comer Não, já arrumei a câmera Para conseguir garantir Deixa eu comer esse aí E pode fazer rápido, tá? Já! Nossa, esse barulhinho que fez É incrível Você ouviu o barulhinho que fez? Vamos ver se a gente consegue Capturar o barulhinho dele Coloca o pão de queijo Bem perto do microfone Que eu não quero nem gravar a imagem Eu só quero pegar o áudio Vai! Ok, agora Para uma das últimas cenas aqui Com a Gabriela O que a gente quer fazer É fazer uma cena Dela mordendo O pão de queijo Então ela vai pegar o pão de queijo E vai colocar na boca dela Vai morder Vou tentar gravar isso De umas duas formas diferentes Depois eu quero fazer um corte Bem para os olhos dela Onde ela vai fazer assim, ó Como se ela tivesse surpresa Com o sabor do pão de queijo E aí o que eu quero fazer É dar um zoom rápido No olho dela E cortar para algumas imagens Com cenas bem rápidas Dando uma ideia De que ela está tendo a impressão De que ela está no Brasil Essa é a ideia Que eu quero transmitir O que foi, bebezão? Você quer mais pão de queijo? Até ali, ó Lá, lá Pega lá Esse daqui estão decoradinhos Então vamos tentar, amor Um, dois, três e... Pega Nossa, esse barulho que fez Quando você comeu Foi demais Eu queria ter conseguido pegar Nossa, esse barulho foi ótimo Bom Pessoal, para a nossa última cena A gente esperou ficar de noite Para conseguir ter um pouco mais De controle sobre a iluminação Do nosso ambiente Pegamos um outro pacote De pão de queijo Que nós tínhamos na dispensa E montamos um esqueminha Como esse daqui, ó Um pão de queijo Em cima de uma mesinha giratória Atrás dele tem uma luzinha de LED Para deixar o fundo verde E tem uma outra luz de LED ali, olha Que está iluminando o produto em si De forma que eu acabo tendo Esse resultado aqui Que vocês estão vendo O que vai me dar a oportunidade De fazer um chroma key De conseguir fazer aquilo Que a gente chama de hero shot Que é como se fosse A imagem final do produto No finalzinho do vídeo Para solidificar a marca Na memória da pessoa Que está assistindo o comercial Esse é Coloca uma música certa Coloca uns efeitos sonoros O resultado fica como esse daqui Que vocês vão ver bem agora É isso aí por hoje Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal E clica no sininho Para ativar as notificações Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Fui Tchau Obrigado.